Fala aí pessoal, beleza? Aqui que fala o Civaldo, aqui para o Investidor Lendário E nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você opera no aplicativo Gate.io Tá legal? Eu vou mostrar pra você como é que você opera, como é que você faz algumas ações aqui dentro Como, por exemplo, como depositar, como comprar uma criptomoeda, como vender uma criptomoeda E uma visão geral de como é que você utiliza o aplicativo Gate.io, tá legal? Então eu vou pedir pra você deixar o seu like aqui no vídeo Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda E me acompanha em cada detalhe passo a passo Pra você aprender como é que eu utilizo aqui o aplicativo Gate.io Bom, olha só, antes de mais nada, isso aqui ó Eu já estou com ele aqui instalado no meu celular, como você pode ver no meu smartphone Tá? E antes de eu começar, te mostro aqui Eu preciso dar um recado muito importante pra você Primeiro, se você já é cadastrado, beleza E se você já não é cadastrado, ou até mesmo se você é cadastrado, tem um recado importante pra você Aqui abaixo tem um link que vai te dar 20% de desconto Nas taxas das negociações aqui dentro da Gate.io Tá? E se você já for cadastrado, você pode cadastrar um parente Você pode cadastrar a sua esposa, o seu esposo, enfim, o seu pai, a sua mãe, enfim, qualquer pessoa, né? Outra pessoa, pra poder você garantir esse desconto especial de 20% de desconto, né? Aí que nas taxas das negociações, tá? E aí quando você... deixa eu mostrar aqui pra você, ó Quando você clicar no link, você vai chegar numa tela como essa daqui, ó Basicamente uma tela como essa daqui, como você pode ver E aqui é onde você vai colocar E aqui é onde você vai colocar as suas informações Aqui ele fala que dá 10%, ó Mas na verdade, pelo meu link Que eu deixei aqui embaixo na configuração É 20% que você vai ganhar, tá? Porque esses 10% seria aqui do próprio... do próprio aplicativo, né? Da Gate.io, tá? Mas enfim, aí você vai colocar aqui o teu nome, o teu e-mail O país de origem, tá? Coloca o e-mail e a senha E esse e-mail e senha, ó Você vai colocar um... Coloca um e-mail e senha que você utiliza O e-mail que você tá sempre entrando nele, tá? E a senha, coloca uma senha segura Anota essa senha, tá? No caderno ainda é uma coisa pra você não esquecer Tá legal? É... deixa eu mudar um pouquinho pra cá essa tela aqui Ah, é importante, ó Nessa parte aqui, ó Deixa eu mostrar aqui pra você É importante eu... Pera aí, deixa eu botar aqui Pera aí, vamos lá Aqui, ó Essa parte aqui, ó Tá vendo esse ID de indicação? Então, anota esse número aí, ó 907481, tá? Anota essas informações Por quê? Porque com esse código aqui Com essa indicação é que você vai ganhar os 20% de desconto Tá bom? Enfim, aí depois você vai cadastrar aí Tá? Aí depois que você cadastrou O que que acontece? Aí vai ser mandado pra você o e-mail Pra você ativar a sua conta Enfim, aí você ativa a sua conta lá Tá? Tem... Aí faz o KYC também Que é a identificação da documentação Porque nós estamos lidando com o seu dinheiro E é... tem que ser coisa Feita de forma segura Tá bom? Tem vídeos aqui no canal Onde é que eu... Mostrando como é que você faz o KYC Aí depois que você fez aqui a parte da instalação Bonitinho A ativação... Cadastro na conta, né? Aí você pode baixar o aplicativo Que aí você pode Ir lá direto no Google Play Store Tá? Ou então do iOS também Tem a opção, né? E você vai baixar o aplicativo, tá? Bom, dado o recado Vamos lá Eu já estou aqui na gate Como você pode observar, ó Opa Tem que estar entrando aqui agora Vamos lá Deixa eu voltar aqui Aqui está abrindo ele Deixa eu puxar isso aqui pra cá Pronto, beleza Então aqui estou dentro do aplicativo da gate Basicamente aqui, ó Aqui não tem segredo, tá? É... Se você... Quando você chegar aqui, ó Uma coisa que eu vou mostrar pra você, ó Se ele estiver em inglês E você quiser ir em português É só você ver aqui nesse boneco, ó Toda a configuração está nessa... Nesse boneco aqui, ó Tá vendo? Nesse bonequinho aqui, ó Então se você clicar lá Aí você tem, por exemplo Girando aqui, ó É... Nós temos aqui a parte de, por exemplo Aqui, meu perfil Deixa eu ver que tem meu perfil aqui É... Aqui está algumas informações O meu nome Tá? Mas volta lá agora Vamos de novo no boneco É... Cadê? Configurações Definições, ó Vamos aqui em definições E aqui é onde você pode modificar, ó Aqui é onde você pode modificar o idioma Você pode apertar ali Escolher o idioma que você quer usar Enfim, algumas coisas padrões, tá? É... Deixa eu ver mais Bom, basicamente é isso, né? E aqui, ó Não tem segredo Vamos ver essa parte aqui de baixo, ó Aqui você tem, na verdade Aqui em cima, né? Nessa parte superior Você tem aqui as opções De alguns tipos de negociação Tá? Que aí se a gente vir aqui No botão de mais, ó Olha lá quanto que vai ter aqui agora Tá vendo, ó Vai ter lá navegador, né? Pra você navegar Ó, que você pode ver várias opções Ó, copiar negociação P2P Analytics Startup Tem um monte de coisa Tá vendo, ó Tem um monte... É só você ir mexendo aqui, tá? Eu não vou ver cada uma dessas opções Então o vídeo vai ficar imenso E eu não quero que fique grande, né? Quero o quanto menor possível Então eu vou voltar aqui agora Bom, o que eu quero mostrar, ó Vamos descer aqui um pouco mais Ó, aqui nós temos as principais criptomoedas Que estão sendo negociadas no momento Tá? As criptomoedas principais do mundo aí, né? Como o Bitcoin, Ethereum Enfim, por aí vai Tá? E aí, ó Deixa eu ver aqui mais Bom, vamos ver aqui agora, ó É... Se eu quiser, por exemplo Eu quero negociar o Bitcoin Eu já posso vir aqui no Bitcoin Ó, apertar nele aqui, ó No... Ó, já posso ver algumas informações a mais sobre ele Tá vendo, ó Bom, mas nesse caso Bom, nesse caso Nós vamos escolher outro caminho Pra ver a parte da negociação Tá? Deixa eu puxar esse... Essa fotinha pra cá Bom, vamos lá Aqui, ó Ó, vamos... Deixa eu voltar aqui, peraí Vou apertar aqui de novo no Bitcoin Pra ele voltar Pronto Ó, eu quero que você Analise aqui comigo Esse menuzinho Que tem aqui abaixo Tá vendo, ó Aqui nesse menu É onde tem as principais opções Que você vai navegar Tá? Como por exemplo O mercado É esse aqui que a gente tá vendo Então as opções de mercado Tá? Aos poucos Você vai se familiarizando Com essa tela, né? Depois nós temos aqui, ó Negociar É no negociar Que você vai comprar Ou vender uma criptomoeda Que você vai fazer um trade, tá? Então, por exemplo Veja que já Logo de cara Já aparece aqui o Bitcoin E aí você pode Vem aqui no nome BTC Barra USDT Tá? Aqui, ó Como você pode observar Quando você aperta lá Vou mostrar pra você ver Aqui você pode escolher Qual criptomoeda Que você vai comprar Tá? Deixa eu ver Vamos lá Olha lá Aqui vai aparecer Comprar ou vender Comprar ou vender Por exemplo Logo de cara, ó Já aparece aqui o botão Comprar Que tá ativo Então significa o quê? Que toda essa área aqui, ó Só as informações de compra Que você iria colocar Que você pode colocar Tá? Então aqui, por exemplo Por exemplo, nós temos aqui Por exemplo, aqui preço Que você vai comprar Tem aqui o montante Que você vai colocar De quantas moedas você quer Aqui tem o volume Em USDT Tá? Ah, e outra coisa importante O USDT É a moeda que No caso aqui A moeda O par de moedas utilizado O mais utilizado Pra realizar uma compra Tá? Tem muitas moedas aqui dentro Que você só consegue comprar Com o USDT A grande maioria, na verdade Tá? Então às vezes você vai comprar Uma moeda E você precisa ter o USDT Pra poder comprar Tá? Mas depois eu te mostro Na verdade é muito tranquilo Uma vez que você mandou Fez um depósito pra cá É... Aí você Aqui nessa própria área Do trade Você consegue vender A moeda que você tem Trocando por USDT Tá? Depois eu vou mostrar um pouquinho Como é que você pode ver A parte do depósito Tá? Mas enfim Então toda essa parte aqui Verde é onde você compra E essa parte aqui É... Onde tá vender Ó, apertei lá no vender É... Ele é venda Tá? Ah, e outra coisa importante Tanto em compra Como em venda Essa área do lado direito Aqui ó Por exemplo Essa área aqui ó Essa área que tá em vermelho São pessoas Vendendo Né? Esse preço aqui É o preço atual Dessa moeda Tá? E essa parte aqui abaixo Né? São pessoas ali Comprando Oferecendo Tá? Então por exemplo Cada uma dessas ordens aqui ó São o preço que as pessoas Estão colocando E acima são o preço que as pessoas Estão vendendo Tá? Bom, mas aqui é bem tranquilo Aí ó Já vou falar logo pra você Logo de cara Se você quiser fazer um trade Com a compra ou uma venda Aqui dentro É muito tranquilo O que você tem que fazer Primeiro você vai Tem que ter o SDT Como eu te falei Tá? Se você não tem o SDT Aí você vai vir aqui em venda Ó Vender Né? Você vai pegar Aqui vai mostrar a moeda Que você tem Tá? Por exemplo Aí você tem que vir aqui Escolher a moeda Né? Então você vai lá em cima De novo ó Ali onde tá escrito Fifty Fee Ou Fee Fee né? Aí ó Aqui você escolhe Você escreve a moeda Que você tem Aí eu tenho a moeda Sei lá Gal Que é essa daqui ó Gal ou SDT Um exemplo né? E aí você tem que vender A moeda que você tem E aí você vai pegar aqui ó Você pode Com esse controlezinho aqui Tá vendo ó Ele vai Você vai colocar o máximo Ou Ah eu quero vender só 50% Você vai controlar aqui Entendeu? Quanto você quer vender E aí você vai vender Tá? Aí é importante Já fica aqui uma dica Tá vendo essa parte aqui? Esse aqui é o valor Como eu te falei né? É Uma dica muito importante Quando você vai vender Quando você vai vender uma moeda Aqui no preço ó Pra você Se você quiser que o valor O preço Aconteça na hora Peraí Deixa eu só ver aqui o negócio Ah não Tem que marcar aqui Beleza Ó Se você quiser que o preço Aconteça na hora A venda aconteça num momento Pra vender Você tem que colocar o preço menor Do que o preço Que está sendo exibido aqui agora Tá vendo? Esse verde aqui é o preço Que está sendo exibido agora Certo? Então vai vender Coloca um preço menor Tá? Isso significa que eu vou vender Mais barato do que o valor do mercado? Não Muito pelo contrário O aplicativo vai ver aqui E fala Não Olha Você colocou o preço menor Mas o preço de mercado é esse daqui Ele vai executar o preço de mercado Tá legal? Pra comprar É o inverso Tá? Você vai comprar Então você vem aqui em comprar né? Aí está vendo aqui o preço? Você vai colocar um preço maior Tá? Então por exemplo Eu quero comprar Sei lá 10 Eu quero comprar 10 dólares Vai um exemplo Tá? 18 ali 10 né? Quero comprar 10 dólares Tá? Então eu vou colocar 11 Porque as vezes ele Por conta da taxa Ele acaba comprando um pouquinho menos Então eu vou colocar 11 Pra ter em torno de uns 10 dólares Aí no preço Eu vou colocar 4 Pronto É ponto É... Então vem aqui lá 21 36 Então ao invés de colocar 21 Eu coloco por exemplo Por exemplo Por exemplo Eu mudo aqui Coloco 22 Entendeu? Ou então Eu já coloco lá Já aqui direto 32 Ou pode ser 31 também Entendeu? Enfim Mudo aqui Coloco maior Tá? E aí quando eu vier aqui no botão Comprar O que que acontece? A compra acontece na hora E se eu não fizer isso Eu colocar do jeito que está ali Como está o tipo de Preço ali Ordem Limite O que que acontece? A compra vai ficar aqui nessa área aqui Nessa área aqui de baixo E aguardando alguém Dar aquele preço Que eu estou querendo comprar Tá bom? E se quando eu coloco aqui Quando eu coloco essas alterações de preço Eu vou comprar Eu coloco um preço maior Ou eu vou vender E coloco um preço menor A compra acontece na hora Tá bom? Então fica essa dica aí Então beleza Então basicamente Essa aqui é a parte de negociação Né? Tem aqui a parte agora Deixa eu vir pra cá Ó Tem aqui a parte de contratos Onde você tem Quem trabalha com negociação de contratos Né? Novidades Novidades é quando As próprias novidades Da comunidade Do mercado de modo geral Tem várias pessoas Escrevendo aqui Tem muita pessoa Chinês Japonesa Escrevendo aqui Mas tem também Tem locais aqui Depois eu posso até mostrar Né? Nossa Tem até umas fotos aqui Pelo amor de Deus É de pessoas De brasileiros escrevendo Enfim E pessoas do mundo todo Né? Que são nos próprios grupos Deles aí Do É Do Telegram Tá bom? Bom, beleza Vamos lá E tem aqui ó Pra gente finalizar essa parte Tá? Aqui nós temos carteira Né? Carteiras É o local onde você tem As suas carteiras Porque tem mais de uma carteira Né? Tem a carteira Por exemplo Que é onde ficam As suas criptomoedas Como ficam Por exemplo Pra você poder negociar E tal E de acordo com A modalidade da negociação Você vai ter uma carteira específica Né? Por exemplo Conta spot É onde ficam as criptomoedas Né? Como você pode observar aqui Então vamos lá Logo de cara aqui Isso aqui é o saldo total Do que você tem Na sua conta Na conta da gate Né? Aqui você tem O que mais? Tem esses botões aqui Depositar Levantar Transferir Push Tá? Então você já tem essas opções aqui Ah, eu quero fazer um depósito Eu vou escolher aqui Por exemplo Depósito E aí você tem Você escolhe aqui Qual moeda você quer depositar Você pode Escrever aqui Ah, eu quero depositar Aí nesse caso No depósito O que você precisa fazer Você tem que fazer Você tem que pegar De outra corretora E mandar pra cá Tá? É Aqui dentro da gate Até que tem uma opção De você Fazer um depósito por pix Mas eles estão É mais pra quando A pessoa vai comprar A moeda já é direto Tá? Então Mas pra depositar mesmo É somente cripto Né? E de outra corretora pra cá Por exemplo Da Binds pra cá E de outra corretora Que você pode usar Aí, tá bom? Inclusive tem vídeo Aqui no canal Mostrando como é Que você faz os depósitos Como é que você Transfere aqui Pra dentro da gate Tá? Deixa eu ver mais Bom Então basicamente É isso Você escolheu aqui Você escreve a moeda Ou então você escolhe aqui Igual eu escolhi É a estelar Né? E aí ele vai mostrar Aqui Vai mostrar aqui O endereço da carteira Tá? Mostra a rede aqui A rede É muito importante Que você Saiba aqui Por exemplo Vou mandar de uma corretora Pra outra Da Binds pra cá Qual rede que eu vou usar lá? Vou usar essa daqui É essa moeda XLM Vou usar também a rede XLM Tá? Então pra poder As informações Bater certinho Né? Inclusive tem vídeo No canal mostrando Como é que faz os depósitos Tá? Como é que você saca De uma corretora Manda pra outra Tá legal? Deixa eu ver o que mais Bom Aqui ó Aí vai descendo No caso aqui Dessa moeda específica E usando essa rede específica Além do endereço Né? Como você pode observar aqui Ó Esse aqui é o endereço Da O endereço Pra você poder depositar Eles tem também Algo chamado de memo Né? Que é um outro código Que é esse código aqui Ó Esse código aqui Tá vendo? É outro código Que eles necessitam também Tá? Que por exemplo Quando você vai De onde você vai sacar Você precisa fornecer Essas duas informações Tá? Enfim Tem vídeo aí no canal Mostrando como Você vai proceder aqui Pra fazer esse depósito Tá bom? Mas se eu for escolher outro Por exemplo Vou vir aqui Nova carteira Já tá, né? Pera aí Então por exemplo Vamos lá novamente Vamos depositar E aí vamos Ah, eu vou depositar Sei lá Vou dar um exemplo aqui De Sei lá Matique Vai O próprio BTC Vai BTC Bitcoin Eu escolho ele Aí aqui ó Eu escolho de qual rede Que eu tô mandando Ah, eu vou mandar lá Da Binance Tem aqui ó BSC BIP20 Entendeu? Aí ele vai fornecer aqui pra mim Esse endereço aqui abaixo Como você pode observar Tá? E aí lógico, né? Quando eu for Aí lá De onde eu vou sacar Eu vou sacar De outra corretora Que nem eu falei No exemplo da Binance Aí o que que acontece? Aí lá também tem que escolher Vai ser pela rede BIP20 Entendeu? E lá vai pedir um O endereço Que é esse endereço Que eu circulei aqui Tá bom? Bom, então basicamente Ó É isso daqui que a gente faz Tá? Não tem muito segredo, né? Como eu falei Aqui você vai Fazer o seu depósito Tá? E aí a moeda que você pegar Pra você poder comprar Aqui dentro Né? Na grande maioria das vezes Não significa tudo, tá? Mas na grande maioria das vezes Você precisa converter A tua moeda Em USDT Tá? E como é que você converte? É você vendendo Né? É você vindo aqui em Por exemplo aqui ó Mercados, né? Ah não Desculpa Negociar E aí você vem aqui ó Aqui nessa opção Você escolhe né Qual a moeda A gente tá escrito Gal e USDT Né? Você vai apertar lá Ah eu vou Eu vou pegar Bitcoin É porque Bitcoin Ele é muito conhecido né? O Bitcoin Se eu quiser comprar Automoeda É bem fácil que tem Por exemplo Eu quero comprar Por exemplo aqui Eu quero comprar Ada Cardano Deixa eu ver aqui ó Ó Aí tem as opções Tá vendo? Ó lá ó Aí você consegue comprar Ada com BTC Tá vendo? BTC no caso dá Agora se você tiver Automoeda Que nem eu tenho lá O FitFee né? Por exemplo FitFee Ó tá vendo? FitFee Ó lá Veram que só tem o par FitFee É... Com SDT Entendeu? Então se eu quiser Ah eu quero pegar Minha FitFee Que eu tenho Quero vender ela E quero comprar Outra moeda Então tem que vender Ó aí eu vim aqui Tá vendo? Vender Coloca o montante Que eu quero vender Né? Que é essa quantidade Que tem aqui Tá? E aí como eu te falei É ali no preço Coloca o preço Se eu vou vender Coloca o preço menor E eu vou vender Aí quando eu vendo Eu tô trocando Meu FitFee Por USDT Tá? E aí feito isso Pronto Depois que eu tenho O USDT em mãos Eu posso comprar O que eu quiser Tá legal? Bom Então basicamente Essa foi a visão geral Aqui do aplicativo Tá? Eu espero que você Tenha entendido Espero também ter sido útil Não se esquece mais uma vez Deixa o seu like no vídeo Pra fortalecer Pra que esse vídeo Possa chegar a mais pessoas Tá bom? Se inscreve no canal E fica de olho Que sempre, sempre, sempre Eu vou estar trazendo Novas informações Aqui sobre o canal Um forte abraço E nos vemos Em o próximo vídeo Tchau 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 Tchau